1ª Carta de um Pai 1ª Carta de um Pai 1ª Carta de um Pai que entregou a sua filha a Maria quando partiu para as missões da Argentina e do Brasil, 16 de Outubro de 1950, Ano Santo, onde esteve durante 54 anos. Pediu-lhe que a lesse quando estivesse no alto mar. O Pai idoso pensava que não voltaria a ver mais. Caríssima Maria, como teu irmão missionário, quero deixar também a ti uma minha pequena lembrança. Com esta, quero somente dar-te uma minha última exortação. Sei que não precisas dela, porém, uma palavra do Pai te fará sempre bem, não é verdade? Então, tu te encontras na tua missão. Abandonaste família, terra, nação e toda a Europa. Serás-tu digna deste encargo que o Senhor te confiou? Eu tenho toda a confiança que sim, porque a mim, nas minhas pequenas orações, Jesus sempre me escutou. Agora, procurrei de intensificar sempre mais a minha oração e tu, da tua parte, farás uma oração por mim. Espero que sim. Cara Maria, ao teu irmão como a ti deixei o meu conselho, isto é, de procurar antes o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serei dado por acréscimo. Mas agora, devo acrescentar um segundo conselho. Procura de ser digna do lugar que a Providência te entregou. O Senhor quis que tu fosses missionária para o bem das almas. Sabes bem o que significa ser missionária? Atenção, então, porque quando o Senhor disse aos seus apóstolos, «Ide, evangelizai todo o mundo, e onde vós estiverdes, lá estarei eu», disse-lhes palavras duras, isto é, «Martirizaram-me a mim, martirizarão também a vós, mataram-me a mim, matarão também a vós». Para frente, não tenhas medo, pois o Senhor não te abandonará nunca. Se quiseres salvar a tua alma, procura antes salvar alguma alma que te foi confiada. Maria, sobre esta carta caíram algumas lágrimas enquanto a escrevia, mas não lágrimas de desgosto, mas antes de alegria, porque o Senhor me deu a grande graça de ser Pai de dois missionários, e por isso agradeço-lhe infinitamente. Pela minha parte, peço-te desculpa se não cumpri todo o meu dever para contigo. Éramos tão numerosos que certamente alguma vez terei falhado, mas que queres, perdoa-me. Agora, cara filha, lembre-te também da tua mãe. O Céu te proteja nas tuas amarguras e te dê força para suportar as nossas misérias. Se te for possível, procura ter um pensamento para a nossa família que viste. A mim parece-me que esteja tudo bem na família, é verdade? Com esta cara, Maria, mando-te a minha bênção. Espero que a acolherás com alegria, se o Senhor me conceder abençoar-te. Saúdo-te e beijo pela última vez. Espero que o Senhor me conceda também a mim um pouco de paraíso, em troca de alguns sacrifícios que fiz por vós. Tchau. Sempre coragem. Teu Pai. Queridos pais, que grande exemplo para tantos pais, aos quais tanto custa oferecer um filho ou uma filha ao Senhor, para ajudá-lo a salvar almas. Não tenhais medo. Podeis ter a certeza que o prêmio que Jesus vos reserva no Céu, para esta oferta que lhe fazeis, será verdadeiramente grande. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Fonte de toda a Paternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e fortifique e permaneça para sempre. Amém.